Eu conversei com a mãe do sequestrador e você sabe como é que ela reconheceu o filho? Ela reconheceu o filho pela TV. Roda a reportagem aí, vamos ver. Triste para a senhora quando a senhora recebeu a informação que ele estava aqui, né? É muito bom a mãe, nunca esperei de passar por isso, não. Já passei por muitas coisas, mas daí não, eu continuo. Quando o filho não ouve os pais, acha que a gente vê com os outros, acha que não vai acontecer com a gente. Quando eu vejo minha filha já ligando para mim, dizendo que ele estava pedindo socorro, estava aliado, de raspão, entendeu? Eu nunca nem tinha vindo para esse lado aqui, peguei o carro aí, podia ter batido o carro na China, nem uma viatura para me acompanhar nem nada, mas estou aqui, conversei com ele, ele falou que vai se entregar, que não adianta, eu me coloco no lugar de qualquer uma mãe, entendeu? E que ele vai se entregar, ele disse só se entregar depois que eu chegasse, mas ele vai se entregar. Agora ele vai para a ambulância, que ele está com o tiro de raspão, né? E vai, de lá ele vai para o DP, de lá ele vai para a cadeia, né? Ela é a mãe do Bruno, ela está sofrendo aqui, ela disse que o filho já foi preso uma vez por roubo, e aí ele recebeu autorização para sair, aquela famosa saídinha temporária, só que ele não retornou, ele deveria ter voltado para cumprir a pena, não voltou e agora roubou esse carro, e aí a senhora recebeu a ligação na manhã de hoje. Na manhã de hoje, a irmã dele que mora aqui na Brasilândia, a Bia, e me ligou, Mãe, o Bruno está em apuro, está ligando, só que eu não vi meu celular tocando, era ele que estava me ligando o celular, entendeu? Aí quando eu vi na Record, entendeu? Aí eu já vi que era ele que estava, ele apareceu na viatura lá com o celular, tudo, e eu falei já para ele, que ele se entregasse, que aí não tem mais para onde ele correr, ele vai cumprir o que ele fez, ele tem que pagar pelo erro dele. Olha, por favor não julguem essa mãe, tá? Ela é mãe, não necessariamente, ela fez alguma coisa errada, ela não sequestrou ninguém, ela não roubou ninguém, e quantas mães estão espalhadas por aí, que são mulheres trabalhadoras, ou pais que estão espalhados por aí, que são pais trabalhadores, mas os filhos estão no mundo do crime, mas o pai e a mãe não são do crime. Essa senhora, ela foi até lá, ela falou, olha, atrapalhou toda a minha vida, por causa das coisas, das escolhas que ele faz, eu já falei para ele que esse mundo vai levar ele ou para a morte ou para a cadeia, e dessa vez ele foi para a cadeia, mas por pouco, viu, porque ele chegou a ser atingido, a família está chorando, a família está sofrendo, aí eu sei que muita gente fala, ah, Gotino, não, gente, o cara cometeu um crime, ele tem que pagar pelo que ele fez, a família, se a senhora cometeu algum crime, ela paga, mas nesse caso não, ela foi chamada ali, inclusive, para ajudar na negociação, faz parte aqui, a primeira tenente cúpica estava falando, da importância de você ceder, de você conversar, ah, eu quero a presença da família, tá bom, me passa aqui o contato, vou conversar com a tua mãe, tua mãe está aqui, tua esposa está aqui, o advogado está aqui, tem que ser com muita tranquilidade. Não, e ela é consciente, super consciente, e ela falou, sendo que ela disse, olha, ele errou, ele vai ter que cumprir a pena, porque eu acho que ela é contrária à saída, ela queria que o filho cumprisse a totalidade da pena, agora. Se o filho estivesse preso, não tinha feito o que ele fez hoje. Exatamente isso.